Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para concursos, mais uma aula de conceitos básicos. Essa é a nossa aula 35. Vamos dar continuidade ao nosso estudo agora falando de um periférico de entrada chamado webcam. Por que webcam é um periférico de entrada? Porque a webcam vai capturar minha imagem, o meu movimento e vai enviar esses dados para a CPU processar. Por isso que ela é periférico de entrada, porque ela está enviando dados para a CPU processar. Então ela é considerada um periférico de entrada, composto normalmente por uma câmera de vídeo de baixo custo. Essa é uma característica da webcam ser uma câmera de vídeo, mas de custo bem acessível, quer dizer de baixo custo na grande maioria das vezes. Existem exceções de webcams com custo muito alto, porque tem uma alta resolução e outras características, mas em média uma webcam é de baixo custo. Outra coisa importante é que a webcam realiza o que a gente chama de captura. Ela captura, na verdade, as imagens e transfere isso para o computador, por isso que ela funciona como um periférico de entrada. Atualmente é muito utilizado em várias aplicações e também serviços da internet, como utilizada para videoconferência, para monitoramento de ambientes, para videoaulas, como a gente está fazendo aqui. Então tem várias aplicações aí para webcam. Hoje em dia também uma das conexões mais comuns para essas webcams externas é conectar elas através da conexão USB. Embora tenha um laptop, é claro, que a webcam já é embutida na própria estrutura daquele laptop ou daquele notebook. Então a webcam, se for uma externa, normalmente é conectado via USB. Bem, existem outros periféricos de entrada também que é importante lembrar, como os leitores de código de barras. Claro, são periféricos de entrada porque eles vão enviar as informações daquele código identificado para o computador. Os leitores de cartão magnético também são periféricos de entrada porque ele faz a leitura daquele cartão magnético e envia as informações que ele coleta para o computador. Esses leitores de smart card, de cartões inteligentes que têm chip, também são considerados periféricos de entrada porque eles também vão enviar as informações coletadas nesse microchip para o computador processar. Um próprio microfone, eu estou usando um agora, microfone, são periféricos de entrada porque enviam as informações da captura daquele áudio para, daquele som, para o computador processar. Então ele envia os sons do ambiente externo, dos quais eu estou falando, ele está capturando, através de uma interface de áudio para o computador. Olhando isso tudo que eu comentei agora, vamos fazer essa questão. São periféricos típicos de entrada. Quando ele diz típicos de entrada, é que tem que ser só de entrada. A letra A botou monitor touchscreen e webcam. O monitor touchscreen, ele é aquele monitor toque na tela. Portanto, o monitor touchscreen é um periférico de entrada e saída de dados. Não é típico de entrada, ele é típico de entrada e saída. A webcam, sim, é um periférico típico de entrada. Mas a resposta está errada da letra A por causa do monitor touchscreen. A letra B, webcam e touchpad. Webcam, acabamos de falar, é periférico de entrada. E o touchpad é um dispositivo apontador que vem muito comumente nos laptops, que eu movimento a superfície, ele movimenta o ponteiro da tela, funcionando como se fosse um mouse de toque. Então, webcam e touchpad, aí sim, são típicos periféricos de entrada e por isso o gabarito é a letra B de Brasil para essa questão. Teclado é periférico de entrada típico, sim, está certo. Mas os drives de leitura e gravação, como o drive de CD, drive de DVD, esses são periféricos de entrada e saída, porque fazem a leitura e a gravação. Errado, então, a letra C, embora teclado seja típico de entrada. A letra D botou modem. Modem eu posso enviar dados para a internet ou receber dados da internet através do modem. Ele envia e recebe dados em relação à minha conexão com a internet. Então, modem é periférico de entrada e saída. O trackball, sim, é um dispositivo apontador e é só um periférico de entrada, como se fosse um mouse com uma esfera na parte superior, onde eu movimento a esfera e ele funciona como um dispositivo apontador, como um mouse. O trackball é típico de entrada, mas o modem é de entrada e saída. Por isso, errado a letra D. Monitor LCD é só de saída. Monitor LCD é um monitor de cristal líquido, é só um periférico de saída. E impressora multifuncional é periférico de entrada e saída, porque tem a parte impressora que é saída e tem a parte scanner da impressora multifuncional que é entrada. Então, de fato, aqui B de Brasil, o gabarito para essa questão, como webcam e touchpad, típicos de entrada, como a questão pediu. Certo, pessoal, mais uma questão resolvida. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!